Olá, bom dia a todos. Eu sou Cláudio Tarek. Sejam muito bem-vindos ao Comunidade na TV. O programa da Federação Israelita do Rio de Janeiro começa agora aqui na Band com as seguintes manchetes. O concurso internacional de Tanar. Teve uma selecionada, Sara Yeshayal. Daqui a pouquinho, o Marcelo Spilman vai falar com a gente sobre o seu novo livro, Os Judeus. Daqui a pouco você vai ver aqui no Comunidade na TV as novidades do oitavo confarado no Rio de Janeiro. Se a gente quer uma felicidade perene, a gente precisa cuidar disso. Dá trabalho, mas o resultado vale a pena. Quando Gonzaguinha cantava Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, na música O Que É O Que É, parecia já conhecer a recente linha de pesquisa da psicologia chamada Psicologia Positiva. Segundo pesquisas, pessoas pessimistas são até oito vezes mais predispostas à depressão, têm menor rendimento na escola, nos esportes e na profissão, relacionamentos conturbados e vivem menos. E mais, bom humor e alegria são traços da personalidade, geralmente passados de pai para filho. Se todas as pessoas querem ser felizes, por que às vezes é tão difícil encontrar a felicidade? O que dizem os estudiosos da felicidade é que ela não é um destino, e sim o caminho. A felicidade não vai ser encontrada em determinado lugar no futuro. Ela precisa ser reconhecida no aqui e agora. O que é felicidade para você? Felicidade para mim é meus filhos com saúde, eu estar trabalhando, a minha família bem. Isso para mim é felicidade. Em primeiro lugar, saúde, né? Depois da saúde vem a paz, a tranquilidade, a família. Felicidade para mim, em primeiro lugar, dinheiro, certo? Depois saúde e amor. E será que dinheiro traz mesmo felicidade? A treinadora e palestrante comportamental Gisele D'Arres nos dá a resposta. A felicidade é um composto de muitos fatores, principalmente as circunstâncias externas, que sim, influenciam na nossa felicidade, e as nossas ações voluntárias, os nossos comportamentos. Eu diria que essas circunstâncias, elas representam em torno de 10% da nossa felicidade, e o resto é o nosso comportamento, as nossas decisões do dia a dia. Então, o dinheiro sim, influencia um pouco nisso, mas não muito. Muitas pessoas dizem que não estão felizes porque ainda não ganham o quanto gostariam, ou porque não moram no lugar que queriam. Ou seja, se a felicidade está em outro lugar, sobra espaço para infelicidade. Tem mais de 300 milhões de pessoas com depressão no mundo, e isso só aumenta. Hoje em dia, também, os remédios calmantes e antidepressivos estão sendo tomados de uma forma absurda. Até jovens de 20 e poucos anos já tomam o remédio como se fosse a coisa mais natural do mundo. E felicidade a gente não compra na prateleira de uma farmácia. A gente não pede, oi, por favor, uma caixa de felicidade. Se a gente quer uma felicidade perene, a gente precisa cuidar disso. Dá trabalho, mas o resultado vale a pena. Há também um estudo que relaciona a fé à felicidade. Ainda que não sirva para todos, no geral, as pessoas que têm uma fé têm mais esperança no futuro, usam menos drogas, se divorciam menos e cometem menos crimes. Para o judaísmo, a felicidade é um dos princípios mais importantes da religião, como explica o Rabino Elial Haber. Viver alegre é a vida. A vida é um grande fabrengue, na vida é uma grande alegria, uma grande festa. Todos os dias é um motivo de a gente comemorar. A Guimarã própria fala, o Talmud traz que, Todas as almas, todas as pessoas devem louvar a Deus todo dia. A Guimarã traz, Todo o sopro, todo o respiro, a gente deve louvar a Deus. O respiro, o momento que a gente está vivo, já é um motivo de ficar alegre, de estar contente com a vida e contente com o presente que Deus dá para a gente todos os dias de estar vivo. Não só é possível ser feliz, como a felicidade está muito mais próxima do que imaginamos, está dentro de nós. Primeiro, a felicidade deve ser escolhida. Se você quer ser feliz e se propõe a mudar certas atitudes e pensamentos, o caminho está aberto. Seja feliz, seja muito feliz, aproveite a vida. é bonita, é bonita, é bonita, é bonita. 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 É bonita, 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 é bonita. Música Música Não perca no próximo bloco O concurso internacional de Itanar, daqui a pouco Música 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 O programa Comunidade na TV Entrevista agora a estudante Sara Yeshayal Que será a única representante do Rio de Janeiro Do concurso Ridon Tanar Aulami Que é o concurso de Tanar do mundo todo A Bíblia Judaica Que é realizado todo ano em Israel Sara, como é que foi essa seleção? Bem, a professora, a Amora Silvia Ela entregou uma prova Dizendo que a gente ia fazer um concurso especial E quem ganhasse ia para Israel competir com o mundo todo E eu achei que eu não tinha chance Porque eu estava competindo A competição era até alunos do segundo ano do ensino médio Então eu fiz a prova e achei que eu não ia conseguir Mas graças a Deus deu tudo certo E eles falaram que eu consegui e eu vou Como é que o Colégio TTH Barilã colaborou com a sua preparação? Na verdade eu só tenho que agradecer ao Colégio TTH Barilã Porque afinal eles me passaram tudo E sem eles eu acho que eu não chegaria onde eu cheguei Eu só tenho que agradecer mesmo É verdade que o seu pai participou desse concurso? Sim, ele participou do que o Dona Tanar E ganhou entre os primeiros E é um grande orgulho para ele Ver a filha dele participando do Tanar Halami É uma grande honra Há nove anos atrás, em 2013 Eu fui para Israel pela primeira vez Nesse concurso Que é um concurso mundial com jovens do mundo inteiro Quando eu tinha somente 14 anos Primeira vez minha fora do país Sem meus pais Uma experiência incrível Que me adicionou muito O meu conhecimento a Israel Ao povo judeu E mais ao Tanar A Bíblia judaica A base do nosso povo Lá eu tive experiências no exército Nas três dias Conheci jovens Que tinham uma realidade muito diferente da minha E também similar Além do que Você sai de lá com um amor E um conhecimento do que é Israel Muito mais do que eu tinha antes Se hoje Eu posso falar que a base Do meu sionismo Do meu amor ao meu povo Veio desse concurso Desse projeto Qual a importância nos dias de hoje Estudar Tanar? Bem Estudar Tanar hoje em dia Para não somente para um jovem Para qualquer pessoa É muito significativo Uma vez que A base de tudo começou no Tanar O que foi entregue a Moisés Nossos profetas E sucessivamente Além Hoje em dia Nós temos o Tanar em português Se não é assim Muito fácil para qualquer pessoa Ter esse livro Estudar É assim Conhecer de onde veio toda a história Toda a tradição do judaísmo Que mensagem Você deixaria para os jovens Que queiram participar do concurso? Olha Eu queria Passar a mensagem Que Estudem Aproveitem Porque é uma oportunidade única Na sua vida E você não tem sempre a chance De estar podendo Participar de uma coisa Tão grande Boa Como essa Porque você aprende Tantas coisas Novas E eu digo Se eu puder ajudar No máximo Eu vou passar Eu vou instruir E vou tentar ajudar ao máximo Então Vão com tudo Que vocês vão conseguir